Sou mangueira, eu sou pouco Feito Chico, Luísa e Maria Sou mangueira, eu sou pouco No raio de um novo dia Sou mangueira, eu sou pouco Feito Chico, Luísa e Maria Sou mangueira, eu sou pouco No raio de um novo dia Salve, salve A aquarela desse meu Brasil Peço que você nasceu A verdade diz que a história escondeu Na faça, descoberta em 22 de abril Assim como em mangueira O povo de anota madeira Sou raiz de um genitibá Um filho ancestral De alma guerreira Será que a ilusão Caiu naquele dia Quem será que lutou por autofobia A liberdade na pele doeu Doeu, doeu, doeu Eu conquistei, você não deu Ninguém me deu A liberdade na pele doeu Doeu, doeu, doeu Eu conquistei, você não deu Ninguém me deu Jangadeiro E, no balanço do mar Foi quem me libertou E me ensinou a fechar Jangadeiro E, no balanço do mar Foi quem me libertou E me ensinou a fechar E desperta Desperta Esse solo, minha gente Do céu, não cairá Foram tantos golpes do destino Que tiraram do rio Os direitos de sonhar Sonhar Com a semente do futuro Virar E a nação E saltar a cultura popular Bandeira não há Lugar assim que me faça chorar De emoção sobre o céu de estrelas A pátria cultural O samba Canta Um conto Que a história omitiu Dos heróis Que ninguém escondeu Sou banqueira Eu sou o povo Reino Chico, Luísa e Maria Sou banqueira Eu sou o povo No vaiá Que o novo dia Sou banqueira Eu sou o povo Reino Chico, Luísa e Maria Sou banqueira Eu sou o povo No vaiá Que o novo dia Salve Salve A aquarela desse meu Brasil Do que é isso que você nasceu A verdade A verdade Que a história escolheu A raça deixou o pé Em 22 de abril Assim como em banqueira Assim como em banqueira O povo De amor Na madeira Eu sou o raiz Sou raiz O jeito de mar O filho ancestral De alma Guerreira Será 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 A insolução Da a honra Aquele dia Quem será Que lutou por não fornear A liberdade A liberdade na pele doeu, doeu, doeu Eu conquistei, você não deu, ninguém me deu A liberdade na pele doeu, doeu, doeu Eu conquistei, você não deu, ninguém me deu Já agradeu, já agradeu, é, o balanço do mar Porque ele entrou, quem se não está Já agradeu, é, o balanço do mar Porque ele entrou, quem se não está Desperta desse sono, minha gente Do céu, do céu, do céu, do céu Eu conquisto o destino, que tiraram o menino O direito de sonhar, sonhar Vai sonhar, com a semente do futuro virá E a nação, e a nação exalta Bandeira no ar, bandeira no ar Lugar assim que ele possa chorar Jornar de emoção, emoção sobre o céu Estrela de abatria Canta a situação primeira Canta o corpo, que a história ouviu É a história ouviu Dos heróis E agora a comunidade Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Eu sou o povo, vim, 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 vim Eu sou o povo e eu sou o povo Caso o Brasil do meu futuro virá Salve os heróis anônimos da estação primeira de banheira, a maior escola de samba do planeta! Aí sim, meus pretinhos!